Amor é pensamento, ter é amar, amor é novela, sexo é cinema, sexo é imaginação, fantasia, grande Rita, que eu amo, amor é exposição, sexo é poesia, o amor nos torna patéticos, sexo é uma selva, de epiléticos, amor é espião, sexo é pagão, amor é difúndio, sexo é invasão, amor é divino, sexo é animal, amor é fachava, sexo é carnaval, amor é para sempre, sexo também, sexo é do bom, tem que ser, né, por favor, amor é do bem, amor é do bem, amor é amizade, sim, lógico, sexo sem amor, é vontade, é, não dá para controlar, né, Amor é um, sexo é dois, e sexo é divino, amor é por dois, e mais comidas, sexo é um dos números, e vai embora, amor é de nós, e demora, sim, bem demorada, Amor é cristão Sexo é pagão Amor é matifúndio Sexo é inglação Amor é divino Sexo é animal Amor é da força nova Sexo é carnaval Amor é isso Sexo é aquilo E tal E tal E tal e coisa Sem Rita e Roberto Amor é isso Ai o amor 89